oiê gravando um vídeo para o canal gente esse açude aqui foi meu pai que fez há muitos anos atrás e ele nunca secou ele tem uma vertente muito boa mesmo agora que deu essa seca aqui ele continua firme e forte e esse terreno aqui era do meu pai agora é do meu irmão e olha tá o trator a gente vai fazer a cerquinha ali da minha parte onde eu vou construir minha casa e aí a gente e o pé de limão carregadinho é mas tem um enxu de abelhas mas acho que não tem mais abelha e parece que ele tá um enxuto abandonado os limões estão maduros olha que lindeza eu amo esse limão mas a maria mais se não precisasse mexer no enxu mas eu acho que não tem nada parece que ele tá destruído e as abelhas de tempo em tempo elas mudam acho que porque junta formiga no enxu as vezes o enxu é atacado por formiga elas mudam garantia o tempero da minha salada de hoje mas por aqui tem muitas espécies de limões gente olha gente aqui esse açude ele tem muita traíra muita mesmo mas aí vem gente ó pescar e larga os lixos jogados aqui ó as pessoas da cidade vêm porque aqui é longe da casa a gente não tem casa aqui perto aí largam sabe ó pode ver tem varas velhas de anzol latinha de cerveja de refrigerante eles largam tudo jogado a gente não liga que venha nunca ninguém falou que não pode vir mas tem que né manter limpo manter organizado porque se uma vaca comer um negócio daquele ali simplesmente morre vocês estão escutando esse barulho e a vaca ali no pé de bambu gente então vídeo de hoje foi esse curta compartilha dá um like se inscreve se vocês não for inscrito fui e aí e aí e aí Obrigado.